No capítulo 118, sexta-feira, 26 de outubro, Sr. Pendleton manda a segunda fase do jogo para Mário, Benício e Gael. Filipa diz que Yasmin traiu sua confiança. Marcelo conversa com Ruth Elô sobre sua ida ao Ceará para procurar os pais de João. Ruth permite que Marcelo vá. Gleice, Verônica e Branca se reúnem para falar do bom resultado que o Comitê do Laço Pink obteve com as publicações da foto e vídeo de João. Arlete chega na reunião sem ser convidada. Outro parabeniza Fernanda pelo trabalho na ONZE. Roger volta a ocupar sua antiga sala e comemora. Arlete implora para entrar no Comitê do Laço Pink. Raquel pergunta para Brenda o que está rolando entre ela e Jefferson. Débora tenta descobrir se Marcelo e Luiz estão juntos. Sofia encontra Yuri e o beija. Fernanda visita Luísa e diz que pretende levar Lorena e Raquel para a Europa. João vai com Poliana à casa do Sr. Pendleton. Verônica vai à casa de Gleice visitar a vida. Poliana chega com João à casa do Sr. Pendleton, mas ele não se agrada com a presença do garoto. Durante uma conversa, Roger estranha o comportamento de glória. Fernanda diz para Raquel e Lorena que já vai voltar para a Europa. Lorena fica triste e sai da sala. Yuri encontra com Sofia e confessa estar confuso. Marcelo diz a João que já comprou as passagens para o Ceará. João fala para Débora que Marcelo não a ama. Débora diz para ele retirar o que disse. Lorena diz para Fernanda que ela não gosta dela e de Raquel. Mário dá um videogame para Sérgio e Joana como pedido de desculpas. Roger diz para Marcelo que internou glória. Mário, Benício e Gael fazem outro videogame e entregam um para o garoto no hospital. Marcelo fica confuso com Roger e Yuri discute com Sofie. Fernanda se despede de Lorena e Raquel, mas antes de ir diz a Lorena que Durval queria ter um menino antes dela nascer. Marcelo visita Glória no hospital. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.